Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Ó gente, que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês que assistem nosso canal, compartilha com os amigos, muito obrigado mesmo de coração, e ó pessoal, antes de vocês, antes de mais nada, vai lá, se inscreva no canal, quem assiste esse vídeo, compartilha com os amigos, pra ajudar muita gente, vai lá no Instagram, carlos e patulino, deu algum problema esses dias eu tô sem postar vídeo, mas vou começar de novo, e hoje, uma novidade, o que? Uma jiboia querendo pegar as galinhas, olha pra aí, olha como as galinhas tá tudo assustado, olha pra aí, olha pra aí, que situação, os pichinhos tá sumindo direto, 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 eu vi agora, vi o pichinho, vieram correr, um pichinho novinho, ela pegada, olha pra aqui, olha a desgramira de cobra, olha, como é que ela tá, e desse tamanho aqui, ela já pega as galinhas, então a galinha dessa grande come, olha, olha pra aí, o que ela veio fazer aqui, gente, tá atrás de comer minhas criações, e aqui tem muita, o que é que acontece, o meu galinheiro aqui, é de junto do brejo, aí ela vem mesmo, aí ela vem mesmo, ela vai, é o lugar dela, ali embaixo mesmo, eu tô deixando esse brejo aí, ó, tudo que é o lugar dela se andar, eu tô com a presa ali embaixo, ela pega, tá pegando pichinho também, não essa, não essa várias, né, tem bastante boia aqui nesse, aí eu, essa aqui eu mesmo vou pegar, vou soltar longe daqui, porque... matar bichinho eu não quero matar e nem, e dou consigo pra ninguém matar, porque a gente que estamos errado e que tá no lugarzinho dela, ó, olha aqui, ó, 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 valente, hein, a bicha tá valente, deixa eu vir por aqui, ó, ela quer me pegar só que eu consegui sair tá braba porque ela quer pegar as galinhas ainda aí vou ter tirado daqui e vou soltar outro lugar e aqui ó eu quero agora eu vou ver se eu descer o tapa aqui agora pra dar uma serra assim uma pedra pra ver se eu olhei ali tem algum peixe aí vou ver se eu consigo tampar aqui um pouco as pedras tinha muita pedra aqui mas as pedras aqui desceu tudo na hora que estourou só as coisas de Deus mesmo tá mentindo hein só Deus tá tentando a gente virar ele pra poder ai fica triste na hora mas não posso fazer nada né aí eu vou ver se tapa agora alguns peixes que tiver aqui a gente vê que ele consegue pegar ainda e só tem condimento onde ele tá cheio de água tem o que tem um ano e pouco que ele vai fechar de cidil esse aqui ficou água pura assim assim mas geralmente não é direto que ele vai fechar que nem agora porque ele vê muita água de cima ai ó esse corvo ai aí eu trouxe água pra ele não aguentou não estourou aí eu vou tentar cavar uma terra aqui e vou ver se é outro tampo ali agora aí aí Obrigado. 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 Vou botar uma seda, aí vou vir com uma serra agora, depois vou botar a serra e botar mais uma seda para me dizer que segura um pouco. Porque como aqui é muito brejo, é muito mole. Está muito... aí a serra não está segurando. Estou tentando. Está ali, vou mostrar aqui de perto que eu estou até cansado já. Botei o selo lá longe, aqui ó. Aí eu forrei de pedra por baixo, ó. Aí agora eu vou botar a terra de novo e vou botar mais pedra. A pedra é muito pesada para mim sozinho carregar. A pedra fica ali ó, o Natal está ali ó. Só que eu deixei ele solto aqui, que ele não... eu pensei até que na hora que furou eu digo assim, o Natal que está ali virando, mas ele não está funcionando. Quem está com uma argolinha no focinho. Né Natal? Natal? Ô Natal! Natal, as galinhas de junto de Natal para ele levar cavando e os bichos vão comendo... Vai comendo os besouros, iscas... É isso aí. Vou tentar aqui. Ver se eu tapo mais aqui um pouco. Tiro a terra daqui, vou tirar aqui ó. Aqui vou tirar um pouco de terra aqui subindo. Que é para mim ver se eu levo para ali. O carrinho aqui não dá para passar que é mole. Muito é lama. Aí vou tentar jogar na pá aqui. Acabei de fazer a barreira de novo gente, que quebrou. Aqui ó. Está até chovendo, estou até com guarda-chuva aqui ó. São cinco e meia da tarde. Aqui o que eu fiz de novo ó. Dei uns quarenta carrinhos de terra. Aí botei aqui ó. De novo, aqui é a água de lá de baixo. Porque como está cheio de mato, a água está represando aqui ó. Mas eu acredito que não vai quebrar mais não. Eu botei um cano de cinquenta aqui também. A ponta dele está até aqui ó. Mas está descoberta. Ó aqui ó. Na hora que chegar nesse nível a água vai embora. Aí eu não vou deixar encher mais como estava. Porque estava muita água. Aqui eu acredito que não vai. Se não vai mais não. Essa água que está tendo oxigênio eu vou até reduzir ela. Menas a água. Eu botei pouca porque. Como está chovendo, está vindo muita água para a presa. Aí junta muito. A de lá graças a Deus que não teve nada. A dali tem bastante cuneraia da Amazona. Eu botei uns cinquenta cuneraia da Amazona. Essa semana que o cara trouxe para mim. Já estão bonitinhos. Estou dando ração certinho. E aí como ficou ó. Devagarinho a gente vai. Aí agora aqui eu vou ter de fazer um serviço muito bem feito. Porque. Como estourou uma vez. Pode estourar várias agora. Aí embaixo está cheio de pedra. Botei bastante pedra. Tirei umas pedras que estavam aqui. Aí botei as pedras e. Espero a meu Deus que não vai. Mais estourar. Tem bastante cunaréia aqui ó. Eu vi um cunaréia da Amazona grande aqui. Mas não deu para me pegar ó. E um bocado de osca aqui dentro ó. Os osca está tudo aqui ali ó. Porque lá está seco ó. Já começou a água a baixar ó. Estava porque estava estourado aqui. Estava muita água. Olha aí ó. Aqui ali tem osca. Não tem como pegar agora. Já está dando de noite. Está chovendo. Aí se a gente estiver aí amanhã. Eu vou ver se consigo pegar. Estourar. Mas eu vi uns 10 ali ainda. Uns 10 osca grande ó. Lá naquele canto ó. Agora eu estou na Amazona. Com certeza os maiores foram embora. Já estava de quilos já aqui ó. Tinha uns grandão. Mas é isso mesmo né. O Gustavo aqui maior foi embora também. Deve estar aí. Porque se foi para lá. Eu olhei ali. Não consegui ver. Ele morri. É muito chato. Eu estava com uma bestagem com a minha presa. Mas. Fazer o que? As coisas de Deus né. Deus. Dá de novo para me fazer. Já me deu força que eu fiz isso aqui de novo. Essa barreirinha aqui gente. Espero. Que vocês veem esse vídeo aí. Se alguém tiver alguma sugestão. Até me enrolei aqui. Melhor que dê para me fazer aqui. Deixa no comentário aí. Me ajuda. Para me fazer mais esse reforço aqui ó. Porque quando chove aqui. Nossa. Vem muita água tá. E água do Rio de Contra vem até aqui ó. Fica. Represa aqui ó. Ó. Tem de levantar. Né. E é isso aí pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Sempre me ajudando. Né. Você está me ajudando. Assistindo esse vídeo. E fica tudo com Deus pessoal. Tchau. Tchau.